O que fala, aspirante? Chega lá! O que fala, aspirante? 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 Chega lá! Amém. 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 It's only by His Spirit. You've got to use His Spirit to get your breakthrough, Obrigado. Amém. Sim, Missionary Samantha Robbins, é por meu espírito, por meu espírito. É por meu espírito. Sim, é por meu espírito. Meu espírito vai fazer isso. Não tem mais espírito. Não tem que fazer isso. Não tem mais espírito, por meu espírito, por meu espírito, por meu espírito. Não tem mais espírito. Não tem mais espírito. E quando a manny inteira, você não vai enf logo, você jágenou o espírito. Como o meu espírito diz. Se a manny inteira, você tem que enf Jessica, olha a filha de Deus, sim por fazer isso. Amém. Apesar do seu estado. Apesar do seu estado. Então, cheia para o Espírito. Amém. 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 O que é isso? O sessão é, É my spirit, saíra da Lord. É by my spirit, saíra da Lord. Só come e God walk in the spirit e you will be with you. God bless 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 you.